Choro, te ligo e quero Tô te pedindo socorro Venha me salvar Meu Deus, ela ficou pelada, bicho Pelo É a blusa, né? Peço Você me fez apaixonar Tiro o pé no chão e faz a rua Bora, bora Paulinho Paixão Eita Quer que tá querendo roubar o laborado, o laborado, o que quer? O povo não tá ouvindo, não, bicho Aumente aqui, meu filho, que é o volume desse negócio Eu falei pra você Só um pouquinho, tá na sua pessoa, a bateria bem aqui Só a bateria, só a bateria bem Pois só Eu falei pra você Eu sabia pra você Poderia sofrer Eu só queria sofrer Mas eu não imaginei O contrário Eu que me abaixo Aumente mais Você nem liga, vai Só a bateria Fiquei na sua mão Aventura Aumente mais Vai Dói, 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 dói Essa doeu Quem falou, milhão? Choro, te ligo Tô te pedindo Viu o quê? Eu só não te ligo Eu imploro pelo Peço por favor Me desapassionar Bora, me embarque O gato com os teclados Vai Fiquei na sua mão Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói Essa doeu em mim Eu voltando, eu tô afim Agora vocês Chora, eu te liguei Tô te pedindo Vem o quê? Vem a mim Vamos lá, galera linda Chora, eu te liguei Eu imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonado E agora eu choro Eu te liguei Eu imploro teu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha Alô, Gabriel da TV Chora, eu te liguei Eu imploro pelo seu amor Peço por favor Me fez apaixonar E agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora eu choro Eu choro Eu choro Me fez apaixonar E agora eu choro Paulinho Paixão Paulinho Paixão Inesquecível Inesquecível Especial É tudo nossa É sim Livre nem atende mais Chama só Caixa postal Diz Diz pra mim qual a razão Por que não quero atender Se fez o teu coração Se apaixonar por você Não é susto nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se quiser que não pense em nós Alô Alô Fala sim Alô Alô Esquecer não consigo Alô 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 Não vai do ver não Alô Alô Diz o alô Coração Paulinho Paixão Eita Nosso clipe em Poculete Fazendo a cobertura do show E se o gerenteiro grava Diz Betila House É o estouro Você me falou Foi bom demais Inesquecível Especial Agora eu vivo E nem me atende mais Chama só Caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se beijo no meu coração Se apaixonar por você Não é susto nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se você me disser que não pense em nós Alô Alô Amor fala comigo Alô Alô De esquecer eu não consigo Alô 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 Não vai do ver não Alô Alô Bate na palma Alô 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 De esquecer Vai Alô Alô É o nosso show Liga 86 9992 0810 Alô 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 Fala comigo Alô 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 De esquecer eu não consigo Alô 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 O alô Não vai do ver não Alô 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 Diz um alô coração Alô 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 E aí